Música Uma atuação de gala, 4 a 1 em Buenos Aires, golaços, defesas incríveis de Elton, ingredientes para uma grande festa. Mas a goleada em cima do River Plate cortou a língua dos jogadores. Inexplicavelmente, na chegada ao Rio, a diretoria proibiu todos de dar entrevista. Estou informando o que vai acontecer, eles não poderão falar. Despressamente proibido falar, sem comentar, mas por que dar entrevista? Quem proibiu? Eurico proibiu? Não sei, não sei, só sei que a gente não pode falar. Nós somos insistentes, tentamos falar com o Juninho Paulista. Juninho, Juninho, pode dar uma palavrinha? Ah, já? Pode? Não, não, pode não perder. Os jogadores poderiam estar falando da bela vitória de quarta-feira, mas... Juninho, Juninho. Um corno. Um corno. Um corno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma maneira estranha de comemorar uma grande vitória, em silêncio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente sabe que a gente tem que correr bastante, né, pra lutar, pra classificar. Acho que clássico é assim, né, decidido em detalhes. Tivemos uma fase no finalzinho e agora é só pensar na próxima partida e sabemos que temos condições de sair com a classificação. Em Salvador, Bahia e Vasco também estrearam nas oitavas de final. Veja agora os gols. Aos 30 segundos de jogo, o Júnior Baiano botou a mão na bola. Pênalti. Jorge Wagner cobrou. Bahia 1 a 0. Cinco minutos depois, falta para o Bahia. Maurício aumentou de cabeça. 2 a 0. Romário tocou para Clebson, que encobriu o goleiro e diminuiu. Bahia 2, Vasco 1. Romário aproveitou o cruzamento de Euler e fez o segundo no Vasco, deixando tudo igual. 2 a 2. No último minuto do primeiro tempo, Juninho virou o jogo, cobrando falta. Bahia 2, Vasco 3. No segundo tempo, Odivan tocou por último e acabou marcando contra. Final, Bahia 3, Vasco também 3. Em Goiânia, Gil Baiano chutou de longe e fez Paraná 1, Goiás 0. Dois minutos depois, Flávio bateu cruzado e aumentou. Paraná 2 a 0. Ronaldo Alfredo tentou o cruzamento. A bola tocou no peito de Índio e entrou. Final, Paraná classificado para as quartas de final, 3, Goiás 0. Em Curitiba, Ronaldo derrubou Kleber e foi pênalti. O próprio Kleber bateu e fez Atlético Paranaense 1 a 0 em cima do Internacional. No segundo tempo, o pênalti em Rodrigão. Elivelton cobrou e empatou o jogo, 1 a 1. Diogo fez a jogada e garantiu a classificação do Inter para a próxima fase. Final Internacional 2, Atlético Paranaense 1. Em Goiânia, a seleção iraniana goleou os adversários por 19 a 0. A maior diferença de gols em um jogo de eliminatórias de Copa do Mundo. No primeiro tempo, os iranianos abriram vantagem de 8 gols. Nos 45 minutos finais, foram mais 11, quase 1 a cada 4 minutos. O recorde anterior também pertencia ao Irã, 17 a 0 nas Maldívidas. O Cruzeiro jogou com uma preguiça. A torcida não gostou nada, nada. O Malu Tron é um aprendiz de primeira divisão. A torcida do time não é das maiores. Ainda ensaia os primeiros gritos de guerra. O técnico Amaurik Nevits tem em Felipão o grande mestre. O time azul e branco do Paraná sonha em ser, quem sabe um dia, um Cruzeiro quando crescer. Nós somos jogadores novos e, se Deus quiser, vamos ter um futuro brilhante, quem sabe um dia jogar na equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro ensina como atacar. Pegar a bola e olhar o adversário. O adversário tem que parar a bola, o adversário para e você arranca. E só cruzar, o frenetador fazer o gol. O toque final é de Oseias. No segundo tempo, o Cruzeiro diminui o ritmo. Luiz Felipe explica. Os três gols da vitória no Paraná, com 1 a 0 no jogo. Está 4 a 0, troca a bola. Mas a torcida quer mais, não quer saber da lição. E vai. Está errado, está errado. E o mestre perde a paciência. De tanto ver o time errar, a torcida muda de lado. E no embalo do Alé, gritado pelos cruzeirenses, o Malu Tron arma uma ótima jogada e empata com o Calmon. O jogo termina 1 a 1. Não tem que vai ao jogador, é ordem minha, troca a bola. Não precisa fazer 5 a 0 no Malu Tron. Agora, quem não estiver contente com isso também, não venha. Falando em macacos, a macaca jogando em casa, venceu a partida contra o Grêmio. Mas, por um golzinho, perdeu a vaga para os gaúchos. Primeiro tempo só de aquecimento, nada de gols. Ginástica mesmo fizeram os técnicos, andando de um lado para o outro, tentando acertar os times em campo. A ponte de Nelsinho foi um pouco melhor. Só um pouco. No segundo tempo, Macedo entrou e marcou. Ponte 1 a 0. Festa, comemoração, gritos apaixonados. Mas, Ronaldinho, que até ali nada tinha feito, usou o talento a alguns segundos. E foi o suficiente. Deixou o Zinho na frente do goleiro Adriano para empatar o jogo. A sorte, por um momento, parecia do lado da ponte. Um estourão de Marinho que explodiu em Hernani e foi direto para o gol. Uma vitória que de nada valia. A ponte precisava de mais um gol. O torcedor sofreu, ficou agoniado. Via o tempo passar e a paixão aumentar. Apoiou até o fim. Aplaudiu depois do fim. A ponte ganhou, mas não levou. Seria melhor se a gente fosse classificado para a próxima fase. Trabalho bonito que a gente realizou aí durante a Copa João Avelange. Mas levantar a cabeça. O Grêmio perdeu, mas foi aplaudido pela menor parte da torcida com muito mais alegria. O time gaúcho está classificado para a próxima fase da Copa João Avelange. Existe um regulamento, né? E você busca uma vantagem. Nós soubemos jogar com esse regulamento. Fomos derrotados entre aspas aqui e conseguimos a classificação. Então a gente está satisfeito e feliz também. Mole, mole, fácil, fácil. Assim foi a vitória do esporte sobre o Remo. Apesar do aparente 1 a 0 apertado. No Recife, o domingo é de paz. Uma caminhada contra a violência reúne milhares de pessoas da Avenida Boa Viagem. Na Ilha do Retiro, são quase 37 mil torcedores. Tem clima de paz e bom humor. Paz do lado de fora, paz na arquibancada. Resta saber se agora os jogadores também vão fazer a parte deles. Paz, tranquilidade, sabendo seus objetivos. Mas ao mesmo tempo, impondo nosso ritmo e fazer o que nos trouxe até essa fase da competição. O goleiro Ivair do Remo é o único sem paz na ilha. Apesar do esforço do goleiro, no segundo tempo, o Leomar de cabeça faz esporte 1 a 0. Os pernambucanos venceram em Belém e vencem em Pernambuco. O esporte é o time que tem mais vitórias na Copa João Avelange. Hoje, 14, e agora tem pela frente o Grêmio. É curtir em paz a boa fase. A gente tem que comemorar um pouquinho essa classificação. Mas tem gente na ilha que, por enquanto, não está dormindo em paz. Já estou preocupado no próximo jogo. Apesar da preocupação, não dá para esconder. O esporte é um time com brilho próprio. No Mineirão, Cruzeiro e Malu Tron. Para uma quase rima, um quase jogão. Não fosse pela apatia do já classificado time mineiro. Giovani faz boa jogada pela esquerda. Vai até a linha de fundo e cruza para Oseas, completada e direita. 1 a 0 Cruzeiro. Calmon recebe pela esquerda, entra na área e chuta na saída de Jefferson. Deixando tudo igual. Quem foi ao Maracanã, viu o São Caetano desclassificar o Fluminense. 26 de novembro de 2000. Arquibancada lotada. Mais um dia na história de glórias. Tragédias do Maracanã. Como você não é isso? É, rapaz. Que eu lembro disso. Era a entrada do Maracanã. E eram tantos garotos que a gente via. Famílias vinham para o campo. Quer dizer, quero para ajudar mesmo. Talvez elas só quisessem um presente. Papai Noel até apareceu. E deixou o Fluminense no reino da ilusão. Real era a superioridade do São Caetano. Um time mais organizado. Mais ousado. E mais prejudicado. O árbitro Carlos Eugênio Simon marca impedimento no gol legítimo de Wagner. No intervalo, Roger é substituído e deixa o estádio. Você acha normal ele ter ido embora? Eu não iria. Te confesso que eu não iria. O jogador é obrigado a voltar para o exame antidoping. Ficar no tumulto, num jogo muito cheio, dificulta você ver o jogo, você analisar o jogo. Eu queria só ver o jogo em casa mais tranquilo. Tranquilidade que Magno Alves não teve nas poucas chances tricolores no segundo tempo. O zagueiro Regis quase resolveu o problema do adversário. Mas a glória ficou para Adhemar, que mandou uma bomba e Murilo aceitou. Nem Papai Noel acreditou. Tinha que ter mais garra diante de um público desse. Chegamos entre os três e chegar agora duas partidas só, pô, e a gente se eliminar é frustrante para a torcida. Um chute certeiro que calou os 60 mil torcedores. E o São Caetano já tem o seu herói na galeria histórica do Maracanã. É muito gratificante você escrever seu nome entre todos os grandes jogadores que desfilaram por esse estádio. E por ele já passaram reis da bola, mágicos do drible, mestres das multidões. Adhemar entra no rolo dos carrascos, como Gija, em 1950. Eu só tenho a agradecer a Deus por esse gol e a classificação de São Caetano, que foi maravilhosa em pleno estádio do Maracanã. Repetindo, por Uruguai e Brasil. E até agora a mistura tem dado bons resultados. A pose, o troféu, o brilho é de campeão do módulo amarelo. O time que no ano passado foi rebaixado do campeonato brasileiro, agora já está entre os oito melhores. O que teria sido responsável por uma virada tão grande? Pega-se vários jovens jogadores com idade entre 20 e 23 anos. Junta-se aí uma pitada de muita experiência. E assim, o produto final, por enquanto, vem sendo agradáveis vitórias. Contra o Goiás... Juniors de campeão mundial interclubes. 15 mil pessoas malucas nas ruas de Buenos Aires. Até Vascaílo comemorou na Argentina a vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid em Tóquio. É bom ser campeão!